Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que eu trago para vocês é do segundo kit aqui do Alfinetadas da Moda, que vai ser esta saia aqui. É uma saia Eva Z, ela tem todos esses recortes, tanto na parte da frente como na parte das costas, tá? É uma saia super simples de fazer, no kit vai tudo o que você precisa para estar fazendo esta saia. E para quem não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico tudo sobre os kits, tá bom? Então se você quiser adquirir este kit, também vai ter os links aqui embaixo no box de informação, tá? No kit vem o tecido, o molde do seu tamanho, a linha, a agulha e o zíper. E neste vídeo eu vou ensinar a vocês como colocar o zíper invisível com o pezinho do zíper comum, que eu sei que não é todo mundo que tem o pezinho do zíper invisível, tá? Então se você quiser aprender a fazer esta saia, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com a confecção do segundo kit aqui do Alfinetadas da Moda, que é a saia longa Eva Z, com esses recortes que ela tem tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo no bloco de informação, onde eu explico melhor sobre o kit. Mas para resumir, o Alfinetadas da Moda agora tem kits para vender, eles já vem todo montadinho, vem o tecido, o molde no seu tamanho, a linha que você vai precisar, a agulha certa para costurar, vem tudo certinho, vem o zíper, tudo que vai usar no projeto vem no kit e eles estão com um preço muito bacana, só que a gente tem poucas unidades. Todos os kits que a gente está lançando, a gente vai lançar poucas unidades para ser bem exclusivo e não ficar muito repetitivo todo mundo com o mesmo kit, tá? Bom, então eu vou colocar aqui, olha, esta parte aqui é na dobra do tecido, então eu vou colocar aqui e esta parte aqui é lateral, não precisa ser na dobra do tecido. Esta parte aqui, então, eu vou cortar duas vezes na dobra do tecido e esta daqui quatro vezes sem ser na dobra do tecido. A parte da fenda, aí fica a seu critério, se você quiser que ela fique bem aberta, você deixa ela bem aberta, se não você fecha até embaixo, fica a seu critério. A parte das costas, a gente vai fechar ela inteira, não vai deixar aberta, mas na parte da frente, como vocês viram aí no vídeo, eu deixei ela um pouco aberta, tá? Então, como que eu fiz? Ó, dobrei o meu tecido, lembrando que, meninas, este tecido aqui molha antes, tá? Então, vai lá e molha o seu tecido, não precisa lavar na máquina, não precisa, é só você pegar um balde com água aí, coloca ele dentro, molha, torce, estende ali na sombra pra secar, porque como ele é jeans, ele reduz um pouco o tamanho. É bem pouco, vocês podem até medir antes e depois pra vocês terem uma noção, mas o ideal é molhar esse tecido, tá? Então, o que que eu fiz? Eu dobrei o meu tecido aqui, olha, na dobra do tecido, então, eu já deixei duas vezes aqui na dobra do tecido. Quando eu faço isso daqui, vocês ficam na dúvida. Meninas, eu só faço isso, olha, eu dobro uma vez aqui, ó, tá vendo, ó? E depois eu venho aqui no tamanho aqui pra gente aproveitar bem o tecido e já dobro novamente, ficou duas vezes na dobra do tecido. Eu venho aqui com essa parte aqui que vai na dobra do tecido e encaixo aqui, olha, e vamos alfinetar isso daqui, tá? Então, você alfineta aí toda essa, o molde no seu tecido. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem certinho. Ó, então tá aqui. Então, você alfineta aí. Tá? E aí, você vai cortar deixando uma margem de costura, porque o molde não tem margem de costura. Então, você vai deixar uma margem de costura, pode deixar uma margem de costura de dois centímetros. Essa saia, ela tem um metro de comprimento. Se você quiser fazer ela mais curta, você pode. E se você quiser fazer ela um pouco mais comprida, você também pode. Então, aí, comprimento é a critério de cada uma, ok? A saia no molde, ela tem um metro. Então, pra você não ficar na dúvida, vai, pega a fita métrica, mede aí um metro em você pra ver onde que vai dar. Então, agora a gente já vai cortar aqui os moldes, tá? Deixando uma margem de costura aí de um centímetro e meio, dois centímetros. Então, agora eu já coloquei aqui a lateral e vou cortar quatro vezes. Essa daqui não tem necessidade de ser na dobra do tecido, ok? Deixando uma margem de costura aí de um centímetro, ok? Então, o cos, você vai cortar quatro vezes na dobra do tecido. Então, você coloca aí na dobra do seu tecido e tira. Eu tirei aqui duas vezes, não tava filmando, eu vou tirar mais duas vezes pra vocês, olha. Duas vezes, agora mais duas vezes na dobra do tecido. Então, você coloca aí o seu tecido aí, olha, na dobra do tecido, ó. Eu já corto dois de uma vez, tá vendo? Dobra do tecido com dobra do tecido. Aí, você coloca ele em cima, segura ou alfineta e você já corta. Como eu já cortei esses daqui pra ficar tudo do mesmo tamanho, eu vou cortar usando eles como molde, tá? Então, eu vou colocar eles aqui em cima, ó. A gente tá cortando quatro partes pra ele ficar tudo bem acabadinho. Na hora da costura, vocês vão entender qual o motivo de cortar quatro partes, tá? Então, é só cortar aí quatro partes do cos iguais. Lembrando sempre de deixar a margem de costura, tá? Os moldes do alfinetados da moda não tem margem de costura. Então, a gente deixa a margem de costura na hora que a gente vai cortar aqui as peças no tecido, tá? Então, eu cortei, olha, quatro partes, tá vendo? E também já cortei todas as partes da saia. Então, agora a gente já vai começar a montar. Então, já pega seus alfinetes aí que a gente já vai começar a montar. A gente alfineta tudo antes de ir pra máquina. Então, nós vamos pegar aqui, olha, o meio da frente, tá vendo? Com as laterais da frente e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, tá? E aí, você alfineta aqui as laterais. Você vai fazer isso tanto na parte da frente como na parte das costas. Lembrando que na parte das costas, você vai fechar isso daqui até embaixo. E na parte da frente, você vai deixar aí as fendas abertas, se você quiser. Também, se você não quiser, você fecha aí até embaixo. As fendas abertas, fica a critério de cada uma, tá? É gosto. Não sei, tem gente que não quer muito aberta. Então, depende aí do gosto de cada uma de vocês, tá? Ó, vou colocar aqui também e vou alfinetar. Eu vou deixar um pouco as fendas na parte da frente aberta, mas também é pouca coisa, porque eu não uso muito aberta, tá, pessoal? O mesmo processo que eu tô fazendo aqui com a parte da frente, vocês vão fazer com a parte das costas, porque é igual, tá vendo? A única diferença, como eu disse, é que a parte da frente, a gente deixa aberta até onde você vai querer. E a parte das costas, a gente fecha até embaixo, certo? Então, faz o mesmo processo, alfineta tudo. Aí, ó, o mesmo processo que eu fiz aqui, nós vamos fazer, então, com a parte das costas, que é igual. Pega o meio das costas e alfineta aí as laterais, tá? E aí, ó, o mesmo processo que eu fiz aqui, nós vamos fazer, então, com a parte das costas, que é igual a parte das costas, que é igual a parte das costas, que é igual a parte das costas. Vamos unir aqui uma das laterais, já, também da nossa saia, ó, vamos pegar aqui essa parte da frente, deixa eu erguer aqui vocês, e vamos pegar a parte das costas, e vamos colocar aqui, ó, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vamos unir uma das laterais, deixando a outra lateral aberta, que é a lateral do zíper. Então, você também vai colocar aí, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai alfinetar pra fechar toda essa lateral. A outra lateral, como eu disse, a gente deixa aberta, que é a parte que a gente vai colocar no zíper, tá? Se você tiver overlock, e você quiser fazer os acabamentos desse tecido aqui na overlock, você pode ir pra overlock e passa uma costurinha aí, só pra dar o acabamento, porque esse tecido, ele desfia. Se você não tiver overlock, vai pra sua máquina e passa um ponto zigue-zague aí, em toda a volta, passa o ponto reto, né, que a gente vai passar, e depois já passa o ponto zigue-zague, pra dar acabamento, porque, como é jeans, na hora que você for avalho, vai desfiar. Então, tem que fazer acabamento esse tecido, tá vendo? Ela já ficou toda alfinetada, só que as laterais que estão abertas, agora a gente vai pra máquina costurar todas essas partes que a gente alfinetou. A gente já vai também aproveitar aqui, e já vamos unir também o nosso cos. Então, o mesmo lado que você vai deixar aberto da sua saia, você vai deixar o do seu cos aberto. Então, você coloca assim, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vai passar uma costura pela lateral que você fechou a saia, você vai fechar a lateral do seu cos, tá? Aí, vai ficar desta forma, né? Você vai fazer isso com o forrinho também do seu cos, vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vai também fechar aqui, com lado direito do tecido, e aí você vai passar uma costura pela parte superior aqui do seu cos, unindo um no outro, pra ele ficar todo embutidinho, tá vendo? Ele vai ficar duplo, olha, tanto aqui, como por dentro, ele fica bem acabadinho. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. O que nós vamos fazer na máquina? A única coisa que você vai precisar mudar aí na sua máquina, coloca a agulha que eu enviei pra vocês, que vai no kit, e a linha que foi no kit. Então, vocês vão precisar dessa agulha, ó, pega a agulha aí que foi no seu kit, que a gente vai precisar dessa agulha, tá? Já coloca aí na sua máquina, e já passa a linha tanto na parte de cima, como na bobina, a linha que eu enviei o carretel grande. Então, já pega aí seu carretel, já enche a bobina com ele, e agora a gente vai pra máquina, então, começar a costurar a nossa saia. É bem simples fazer essa saia, todo mundo aí vai conseguir fazer, tá, pessoal? Bom, pessoal, já troquei a agulha e já passei aí a linha, e também coloquei no retroso embaixo, tá bom? No carretel embaixo da máquina, a mesma linha que foi no kit. Não mudei nada na regulagem da máquina, pode deixar aí no ponto número 2,5 ou 3, e na regulagem que você costuma, na tensão da linha que você costuma deixar mesmo normal, não precisa alterar nada na tensão, tá bom? Então, agora a gente já vai começar a costurar. É só pegar aí e ir costurando todas as partes que a gente alfinetou. Então, agora a gente vai começar a costurar. Então, agora a gente vai começar a costurar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto